Olha essa aqui que você vai ver agora, por questão de centímetros, Jaysa escapa da morte. O homem que ela considerava o melhor amigo, encostou uma arma no peito dela e apertou o gatilho. Bruno e Jaysa, eles se conheceram num parque e tinham uma amizade que já durava nove anos. Estou mostrando pra você a imagem aqui, ó. Presta atenção nos detalhes dessa história. Depois de uma discussão, numa festa, ele invade o quarto da amiga e tenta abusar dela. Eu tenho novidade nesse caso aqui, porque a gente vem acompanhando essa história já tem um tempinho. O Bruno, ele atira na Jaysa e volta pra dentro da casa e mata o próprio pai com um tiro na cabeça. Tá aqui a imagem do pai, ó. Tá aqui, ó. Quem acompanha o Cidade Alerta viu essa história. A mulher foi socorrida, foi levada pro hospital, ficou internada, né? O Bruno, o que que acontece? Ele chama o socorro, confessa o crime por telefone e aí você vai acompanhar comigo todo o desfecho dessa história e um depoimento. A gente conseguiu conversar com ela, ela vai dar detalhes dessa história toda. Presta atenção. Depois de ver a morte de perto, a jovem que se emociona ao lembrar do que viveu, agradece pela vida. Graças a Deus, ele colocou a mão na frente. Todo mundo me fala isso, que eu sou um milagre de Deus, que ele tem um propósito na minha vida. E eu acredito em todas as palavras. Jaysa sobreviveu à fúria do amigo Bruno Tismadia no dia 13 de janeiro e se recupera do tiro que levou no peito. Primeira coisa, eu olhei pra cima e pedi pra que Deus me salvasse, perguntei se seria o fim ali. E, tipo, começou a ficar tudo embaçado e eu vi aquele pessoal em volta. A jovem está vivendo na casa da mãe e deixou claro que apesar de ter morado na casa de Bruno por quase dois meses, nunca teve qualquer relacionamento com o rapaz, a não ser uma longa amizade de nove anos. Eu conheci ele no parque, jogando truco, eu gosto muito de jogar truco. E ele estava com uma galera dele lá e eu fui com a minha galera, eu, mais duas amigas e um amigo, e a gente conheceu ele lá e desde então a amizade manteve. E com 14 anos eu já ficava com o menino e ele sempre soube da minha opção sexual. Jaysa contou que naquela noite Bruno começou a ficar alterado com ela numa chácara em que os dois estavam. Isso porque ele queria ir embora e a jovem não. Aí ele deu um tapa na mesa e falou assim, pô, você não quer ficar? Eu falei assim, não, você não quer ir embora? Aí a gente começou a discutir. Aí eu peguei e falei assim, é pra ele, eu ia vir aqui sozinha e você veio comigo pra eu ter que ir embora porque o bebezão não pode chegar em casa tarde. Aí ele pegou e falou pra mim, é bebezão Jaysa, olha que você tá me humilhando na frente de todo mundo. Quando os dois chegaram em casa, os ânimos já estavam calmos. Jaysa tomou banho e foi dormir. Só que por volta das duas da madrugada, acordou com Bruno na cama, abusando dela. Jaysa não gostou e foi pra rua. Ele seguiu a garota e os dois começaram a discutir. Aí eu vi ele vindo com a arma e ele escondeu atrás nas costas, só que deu pra ver o cano porque, pelo que eu me lembro, o cano da arma é longo, um pouco longo. E aí ele pegou e falou, vamos conversar. Aí eu falei, eu não quero conversar, não tenho o que conversar, eu não quero te ver, eu não quero falar com você, eu não quero nem ouvir sua voz. E coloquei a arma no... eu coloquei meu peito na arma e falei, atira Bruno, você não teve coragem de fazer o que fez comigo, então atira. Aí eu falei outro palavrão, que aí foi quando ele atirou. Na sequência, entrou em casa e matou o pai com um tiro na cabeça. E se ele voltou, eu achei que ele ia terminar, né, porque eu tava no chão, mas eu tava acordada ainda. E o sobrinho dele me mantendo acordada, segurando a minha mão. A mãe do sobrinho dele, que é a irmã dele, falou pra deixar eu lá pra morrer. Falou pra eu me deixar, pra não me manter acordada. Eu vendo tudo aquilo, acordado o tempo inteiro, tudo embaçado, mas eu ouvi. Apesar de muito ferida, Jaiza se manteve consciente o tempo todo. E se lembra de que foi Bruno mesmo quem ligou para o resgate e chamou a PM. Tava no Viva Voz, eu só ouvi a moça perguntar quem é o autor do crime. Aí ele falou, sou eu o autor do crime e desligou. Bruno confessou o crime para o delegado e permaneceu preso. O corpo de José Tismadia, pai dele, foi enterrado no cemitério de Itupeva no mesmo dia. Jaiza não sabe se Bruno se arrependeu do que fez. Eu não consigo sentir raiva dele. Não que eu tenha que perdoar, que quem perdoa é Deus. Mas eu não consigo sentir raiva dele, porque ele foi um grande amigo. Mas o que ele fez comigo, eu nunca vou esquecer.